E você lembra do assassinato da filha da diretora Glória Pérez? Paula Tomás, condenada pelo crime, junto com o ator Guilherme de Pádua, abriu uma queixa contra a diretora. Paula Tomás e o atual marido, Sérgio Peixoto, fizeram um boletim de ocorrência contra a Glória pelos crimes de ameaça e difamação. Isso porque a diretora escreveu em uma rede social o seguinte, abre aspas, essa criminosa não tem limites, não preservou o filho que tinha na barriga quando se fez assassina e não preserva a filha de um meio onde terá sempre como referência ser filha de uma assassina, fecha aspas. Glória Pérez já foi intimada a depor, mas enviou o advogado no lugar dela.